Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Diego Ramos, Garoni, o que falta para subirmos a hashtag Fábio Lima no Vasco? Suas planilhas e análises me fizeram querer muito esse cara no Vasco. Quem hoje seria o jogador ideal pra você, pro elenco do Vasco? Você é craque, encheu a boca aqui, ó, craque. Obrigado pela moral. Eu já até torço pra esses caras não virem. Quando eu falo muito de um jogador, aí o pessoal cria uma expectativa. O cara veio no joga-bola com o Pedro Garoni. Não sei se você vai lembrar do Fábio Lima, cara. O Fábio Lima passou pelo Vasco em 2013, em 2012. Um meia. Ele veio do Sub-20, do Atlético Goianiense. Goianiense, lembro. E fez uns três jogos, marcou um golzinho e nunca mais jogou. Voltou pro Atlético Goianiense, foi bem no Atlético. Ele é ídolo na Arábia. E eu sempre gostei, desde que eu vi ele jogando ali em 2013. E eu já tinha visto ele na base do São Paulo antes de jogar. Então eu gostava dele. E o Vasco não usou. O moleque... Mas ele deve estar veterano agora, né? Ou então, porque ele no Vasco tinha 20. Ele deve estar com 31. 30, 31. É a idade do Gio Menezes, o Vasco contratou. E ele tem, tipo assim, ele tem média de um gol, quase um gol por jogo lá na Arábia. O cara não vai voltar, porque eu acho que ele fez a vida dele lá e já naturalizou. Joga na seleção, enfim. Mas eu sempre falo dele, porque assim, eu acho que falta muitas vezes ao Vasco e até outros clubes, cara, puxar esses caras que às vezes saem muito cedo daqui e fazem carreira lá fora. O Paulinho Paulo é um não, é um exemplo. O Paulinho Paulo... O Emerson Sheik, puxando mais pra trás, entendeu? O Carlos Eduardo do Botafogo. Trouxe agora o Igor Jesus, que tava pra lá também. Então assim, você tem jogadores que, cara, vem um mercado... Igual o Michael voltou agora pro Flamengo. Mas vem esse mercado que tem muita grana, leva um moleque que é novo, que às vezes aqui nem explodiu tanto, e tá lá jogando bem e a gente tá ignorando só porque tá na Arábia. Mas eu gosto muito do Fábio Lima. E ele sempre tá na minha planilha, porque o cara mete muito gol da assistência e ele era bom jogador. Claro que eu não tenho visto ele jogar no... Não sei se é Alchardia, não sei qual clube, mas jogava muita bola aqui e aparentemente joga muita bola lá. Fala, galera aí! Curte o corte, aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto! Até o próximo corte!